Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta é a vista. Ali ao fundo a direita é a porta de entrada, o apartamento é novo, primeiro quarto. Aqui é o lado do segundo quarto. Agora entramos no banheiro. E voltando aqui para a sala, a gente tem uma boa abertura para a cozinha e a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!